Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Rosa Ilma Artes, eu sou a Rosa Ilma e hoje o nosso passo a passo é desse lindo arranjo de girassóis brancos em EVA sem frisador. Se vocês quiserem aprender, venham comigo, vamos? Olha pessoal, aqui está o molde, se vocês quiserem tirar um print, fica à vontade. Olha pessoal, para fazer o meu girassol branco eu vou usar EVA preto, branco e verde maçã, tá? Vou pegar aqui a minha pétala como molde, para cada girassol são duas pétalas dessa, tá? Vou riscar. Risquei, riscando a folha, como eu falei, duas folhas, eu estou usando... Risquei a sépala. Risquei, 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 risquei Recortando a pétala do girassol. Recortei as peças, recortei as peças. Agora, eu tenho aqui uma fita de EVA de 60 centímetros por dois. Vou pegar essa tira de EVA e vou picotar bem fininha. O que eu vou fazer, olha? Peguei ela aqui, vou dobrar. Se vocês quiserem, podem picotar sem dobrar, tá? Eu faço isso porque é um pouco mais rápido, tá bom? E vou picotar fininha assim até o final, olha. Eu estou usando, pessoal, quatro tiras de EVA com 60 centímetros. Todas da mesma medida que essa que eu falei aqui pra vocês, tá? Pra fazer o miolo do girassol. Quando chegar aqui, eu vou abrir, olha. E vou terminar de picotar, olha. Desse jeito, tá vendo? Pronto. Aqui, vamos fazer a pintura das peças. Começar aqui pela tinta branca. Eu vou usar a 519 PVA. Tinta verde maçã, 802 PVA. A tinta preto, 520 PVA. Só que essa aqui é mais pro finalzinho, tá? Aqui temos a tinta verde musgo, 513 acrílica brilhante. Vou pegar aqui uma esponja e vou pegar aqui, olha. Aqui um pouco o excesso no pote. E vou pegar aqui a pétala do girassol. Vou pintar toda a lateral dela de branco, tá vendo? Gente, eu amei esse girassol. Aproveitando aqui, quero mandar um beijo pra todos vocês inscritos no canal. Todos vocês dos grupos Rosa e Uma Arte no WhatsApp, Facebook. E todos os outros grupos onde eu participo. Beijão aí pra todos vocês que sempre estão acompanhando aqui os vídeos. Deixando o like, deixando os comentários. Pinta toda a minha pétala desse jeito, dos dois lados, tá? Vou pintar de um, vou esperar secar. Em seguida eu vou pintar o outro lado também. Tá bom? Os dois lados iguais. Sem nenhum detalhe mais, só o branco mesmo. Uma pintura simples, bonita. Todo mundo pode fazer. Passo a passo bem simples. Olha que lindo que ficou. Por que eu pinto o EVA branco? Pessoal, por que? Com o tempo o EVA fica amarelecido. E a gente pintando, a pétala fica sempre nova, bonita. Fica mais fácil pra limpar, tá bom? Então, pinte, porque é muito importante que o nosso cliente goste das nossas peças também, né? Quem compra uma vez e gosta, sempre volta. Tá bom? Aqui vou esperar secar e já volto. Vou pegar aqui, olha, um palito e vou fazer as nevuras, tá? As nevuras simples e que fica bem bonita aqui nas folhas, olha. Risquei no meio certo, duas vezes, bem forte com o palito. Agora, venho aqui, olha. Eu vou fazer três vezes esse risco, tá? De um lado e do outro. Novamente. Olha, agora, eu venho aqui, de novo, olha. Risquinhos. Marquei bem. Do outro lado, do mesmo jeito. Pronto. Pronto, risquei. Agora, eu vou pegar aqui a minha tinta verde maçã. Tiro o excesso ali no pote pra pintar as laterais. Depois, no meio, eu quero um pouco mais corado. Então, põe um pouco mais de tinta. Vou pintar aqui, ó, a pontinha, as laterais e aqui no meio. Um pouco mais de tinta, porque eu quero ele bem forte, esse verde maçã. E vou pintar desse jeito, olha. E agora, sim, eu vou tirar aqui essa tinta e vou pegar aqui a tinta verde musgo, olha. Tiro o excesso do pote sempre, porque é acabamento das laterais. Então, eu preciso que fique, não borre. Desse jeito, olha. Agora, eu vou colocar aqui em cima e vou pintar toda a minha peça. Lembrando que a peça, temos que ter cuidado aqui com a parte das nevuras, pra entrar bem a tinta, pra não ficar mudada a cor depois. Se ficar, é muito fácil. Depois que modela, sempre aparece algum pouquinho da tinta aqui, do EVA sem pintar. Aí, a gente vai lá, dobra e pinta, tá bom? Se isso acontecer aqui, eu vou mostrar pra vocês, mas é muito fácil. Vem aqui, olha, olha se tá pintada. Se não tiver, já pinto, olha. E caso depois que modela e fique, é só pintar. Qualquer coisa, molha a esponjinha com um pouquinho de água. Só um pouquinho mesmo. Pinga com o dedo, coloca o dedo na água, pinga e passa. Que aí, não mancha a peça, tá? Quando a gente passa a tinta, depois da outra seca, acaba manchando mesmo. Mas, quando é com um pouco de água, não mancha. Água, álcool, que for mais fácil ir pra cada um. Que vocês estiverem aí acostumados a trabalhar, tá bom? E aqui, ó, pintei toda a minha peça. E aí, quem já deixou like no vídeo, já deixem, pessoal. Ajuda aqui o canal, né, deixando like. Aqui, eu vou pegar minha esponjinha, suja com a tinta verde maçã. E vou passar aqui, ó. Tá vendo? Só pra dar uma leveza aqui nessa tinta e não parecer borrada. Olha que linda que ficou. Tá vendo? Aqui, espera secar e pintar do outro lado do mesmo jeito, tá bom? Pintura da sépala. Vou pegar aqui a tinta. Como sempre, tiro o excesso, porque as laterais não precisam de muita tinta. Senão, acaba borrando muito. E desperdiçando também. E aqui, vou pintar toda a lateral. Aqui, vocês vão fazer quantos girassóis vocês quiserem. Eu tenho girassóis aqui, não todos do mesmo tamanho, tá? A caula é todos diferente. Por conta da montagem do meu arranjo. Que eu quero assim mesmo. Mas aí, vocês podem fazer todos iguais. Ou seguir o passo a passo, todos diferentes. Dependendo do vaso de cada um. Tá bom? Estou usando um cachipoque muito bonito. Já já mostro pra vocês. Que é do fabricante. Novas decorações. Produtos para igreja e imóveis personalizados. Também faz os vasos, mas em grande quantidade, tá bom? Mas aí, entra lá no site dele, dá uma olhadinha. Qualquer coisa, chama ele no WhatsApp. Faz o orçamento, tá bom? É muito importante vocês apoiarem aqui o canal, pessoal. Olha, aqui eu vou esperar secar. E vou fazer a pintura do outro lado do mesmo jeito. A pintura do miolo do girassol é feita depois da montagem, tá bom? Vou limpar aqui e já volto. Olha, pessoal. Aqui eu tenho um arame galvanizado número 16. Ele tem aproximadamente aqui uns 40 centímetros. Vou pegar esse arame aqui, ó. E vou dobrar a pontinha desse arame desse jeito, olha. Dobrei ela. Aqui venho com a fita crepe. Vou tirar um pedaço. E vou colocar aqui na ponta desse arame. Porque facilita na hora da montagem do pistilo, tá? Do miolo do girassol. Facilita aqui na montagem. Tá vendo? Vou passar um pouquinho mais pra cima, porque tem aqui o nosso arame. E depois eu só passar no lugar que não tá picotado, tá? Aqui eu seguro. E vou girar. Sem esticar o EVA, tá, pessoal? Não estiquem, não é necessário. Espera colar aqui, ó. Espera colar um pouquinho, que demora um pouquinho. Mas, colando, é só girar, olha. Desse jeito. Olha. Aqui eu venho com a segunda tira e vou emendar aqui, olha. Aqui eu vou passar cola, olha. E já vou fazer a emenda. Aqui, olha. Rente a primeira, tá? E aqui é só ir girando, olha. Quarta tira de EVA. Olhando sempre a altura. Fazendo a emenda certinho. E aqui eu continuo, olha. Segura aqui pra colar. Passo cola e vou até o finalzinho, tá? Novamente. Como o EVA não é pintado, demora um pouquinho. Se ele fosse já pintado, ele andava mais rápido aqui, mas fazer a pintura depois eu achei melhor. Por conta que faz menos sujeira. Aqui eu vou pegar a tesoura e vou acertar, olha. Desse jeito. E economiza tempo aqui pra gente, tá? Então, essa parte aqui eu gostei muito de fazer a pintura depois. Economiza bastante tempo aí. Aqui é só acertar eles. Deixa tudo certinho aqui, ó. Esse miolo. Pontas certas. Olha, pessoal. Cortei aqui. Aqui se houver necessidade, é só vocês virem aqui e acertar. Mas é o meu aqui numa necessidade. Por quê? Ó, só um pouquinho aqui que eu vou tirar. Porque ficou um pouco mais alto. Nem sempre é a necessidade, tá? Mas se houver, é só eu vim aqui, ó. E tirar. Cuidado pra não cortar aqui rente a parte que picotou, tá? Pronto. Aqui, vamos deixar aqui do ladinho. Vou limpar aqui agora. Olha, pessoal. Aqui o meu ferro está quente. Vou pegar aqui o miolo, ó. E vou fazer isso aqui, ó. Com cuidado. Acertar ele aqui, ó. Tá vendo? Olha que lindo. Agora, eu vou tirar aqui o ferro, olha. Deixa ele pra fazer a modelagem das outras peças. E vamos fazer a pintura aqui do miolo. Vou pegar a tinta preta. Olha, peguei bastante. Vou pintar todo esse miolo desse jeito, olha. Pra ele ficar bem encorado, bem bonito, olha. Aí, pessoal. Tudo pintado aqui. Vou vir aqui nas laterais e vou pintar também. Facilita na hora da colagem, tá? Se vocês estiverem gostando do vídeo, pessoal, já deixa o like. Quem não é inscrito no canal, já se inscreve. Ativa o sininho pra não perder as notificações. E agora, eu vou esperar secar pra fazer as pintinhas brancas. Olha aqui, que lindo. Tá vendo? Muito bonito, né? Olha, pessoal. Aqui, já tô com minha tinta branca, minha esponjinha e o miolo de girassol seco. Vou pegar aqui, olha. Essa esponja, pegar um pouco de tinta branca e vou fazer isso aqui, olha. Em todo o miolo. E aqui é só esperar secar, tá? Vou pegar aqui, olha. Pétala por pétala. Vou encostar aqui no ferro. Vou tirar e vou fazer esse modelagem aqui, ó. Desse jeito, a modelagem, tá? Puxei, olha. Ficando assim, com tudo. Novamente. É rápido. Olha, o dedo no meio e os dois aqui atrás, olha. Os dois atrás e um no meio. Puxando, fazendo assim, ó. Tá vendo que lindo? Todos desse mesmo jeito. Esquento. Modelagem. Última pétala. Esquento novamente. Puxei do mesmo jeito, olha. Aqui no fundo é só achar assim mesmo, tá? Folha. Folha quente. Tira aqui, ó. Dobra aqui no meio. É bem simples e fácil de fazer. Puxo desse jeito, bem leve. Vou vir aqui e vou fazer essas ondulações aqui nas laterais, olha. Bem de leve, tá vendo? Pronto. A folha está pronta. E a sépala. Muito fácil também. Vou esquentar ela aqui. Depois que ela esquentar, olha. Segura as pontinhas aqui pra não ficar sem esquentar, tá? Vou tirar ela. Vou vir aqui. E vou torcer só as pontinhas de leve, tá? Olha. Só as pontinhas. Pronto. Está pronto. Olha, pessoal. Aqui eu tenho um fio de antena de televisão. Meu irmão trouxe esse aqui pra mim. Agora eu vou colocar aqui, ó. Bem próximo. Coloco um pouco de cola aqui no miolo. Vou precisar aqui da minha fita crepe, olha. Vou vir aqui e vou encostar aqui, olha. Desse jeito aqui ele vai acabar colando, tá? Porque eu já vou prender aqui também com a fita crepe. Se vocês quiserem, pessoal, usar aí mangueira de nível, fica à vontade. O que for mais fácil pra cada um. Aqui a gente tenta economizar o máximo que pode, né? Porque produto para artesanato tá caro. Então, vale a pena pegar os fios aí que ia se encontrar, né? E reutilizar. Vai tirar da natureza e vai nos ajudar aí também. Porque mangueira de nível tá um absurdo de caro. Olha. Aqui eu vou prender. Ser bem presinha aqui. Uma pétala. Vou perfurar aqui no meio. Desse jeito. Tá vendo? Centralizo. E vou passar cola. Cola instantânea aqui. E aqui também, ó. O segredo é aqui em cima. Passar aqui do... Do elevado que não foi picotado. Pegar bem no picotado aqui, ó. Feito isso. Vou vir agora com a pétala, olha. Vou dobrar assim pra ficar mais fácil pra vocês verem, ó. Tá vendo? Coloquei. Vou encostar uma a uma aqui, ó. Aqui é só esperar colar agora. Olha. Aqui já está colado. Venho com a segunda pétala novamente, olha. Furo. Agora, eu vou olhar pra ver se tá intercalado primeiro, pra depois passar a cola. Tá vendo? Aqui eu venho passando a cola, olha. Tá certo? Vou dar um pininho aqui embaixo da cola. Tá vendo? E vou passar cola aqui em cima. E vou colocar a pétala, olha. Intercalando. E todas do mesmo jeito agora, ó. Passo cola aqui. Aqui também. Tá vendo? E aqui é só intercalar. E vou segurar. Gente. E só esperar colar agora. Tá vendo? Colou. Olha. Pega a tesoura novamente. E vou pegar aqui, ó. E perfurar no meio, olha. Tá vendo? Desse jeito. Vou pegar a cola instantânea e vou passar aqui no meio, olha. Tá vendo? E vou colocar desse jeito, olha. E só esperar aqui pra colar. Segura um pouquinho. Que elas vão colar aqui. E olha que lindo que está ficando. Vou passar um pouquinho de cola aqui, ó. Ao redor. Só na parte do meio. Tá vendo? Em toda essa parte aqui. Até chegar aqui a divisão das pétalas. E vou vir. E vou colocar a segunda cépala. Desse jeito, olha. Intercalando, tá? Uma por dentro da outra. E vou deixar solta. Só vou colar aqui no meio. Olha. Aqui vai ficar solta as pontas. Tá vendo? Olha que linda. Agora vamos aramar aqui a folha. Tem um arame galvanizado número 18. Encapado com tiras de EVA. E pintado da mesma cor que a folha. Já tem vídeo aqui no canal ensinando como encapar arame, tá? O link para o vídeo de como encapar arame vai estar aí na descrição deste vídeo. E aqui passei a cola instantânea. Vou vir e vou colocar desse jeito, olha. Aramar minha folha. E vamos lá encapar agora o caule com as folhas juntos. Aqui eu vou pegar minha fita floral nesse lado aqui, ó. Um pouquinho mais para baixo e vou girar até em cima. Giro bem. Aqui no pezinho da flor. Tá vendo? E aqui vou girar para baixo novamente, olha. Nessa altura aqui, quando eu medir, eu vou colocar as folhas, olha. Duas folhas, uma do lado da outra. Coloquei aqui, passei a fita floral aqui por dentro. Vou girar novamente. Deixar bem presa. A fita floral é muito boa. Fita bem resistente mesmo. Desci um pouquinho aqui, ó. Vou colocar a segunda folha, olha. E aqui eu vou girar até o finalzinho agora, tá? Passar a fita floral por dentro da folha novamente. E girar até o final. Encapando até o fim agora e já volto. Olha, pessoal. Aqui eu tenho um girassol com caule de 60 centímetros. Outro de 55. E aí eu vou diminuindo um pouco, tá? De cada um deles, olha. Tá bom? Olha, pessoal. Esse é o meu cachipó, tá vendo? É um vaso bem grande, bem bonito. Aqui dentro eu vou colocar a gila. Vou colocar dois pacotinhos de a gila. E colocar musgo e volto pra fazer a montagem, tá? Olha, aqui eu tenho umas sambambalhas. Bem grandona mesmo. Ela tem quase 60 centímetros. Olha o tamanho. Olha, tenho duas. E três verdes. Vamos usar aqui no arranjo, tá? E nos próximos vídeos eu ensino pra vocês como fazer essa samambaia. O molde dela foi eu mesma que fiz. Tá bom? Assim que der, eu vou ensinar o molde pra vocês também. Mas vocês podem usar folha de coqueiro, o que vocês quiserem. Aqui no canal tem um copo de leite. Eu usei folha do coqueiro. Ensinei o molde, já tem o molde aí no canal. E também tem o vídeo do coqueiro. Vai tá na descrição e na tela final desse vídeo. Tá bom? E assim que der, eu ensino esse aqui pra vocês também. Já vai ser um dos próximos vídeos aí. Pra vocês usarem no girassol se vocês quiserem. Olha, pessoal. Aqui eu coloquei a gila e musgo no vaso. Vamos fazer aqui a montagem do arranjo. Eu vou pegar a minha samambaia. Tem duas folhas aqui maiores. Vou colocar aqui desse lado, olha. De frente eu vou colocar a outra. Desço bem. Vou vir aqui com meu girassol maior. Dobrei aqui, olha. Esse o caule é maior e vou colocar aqui de frente. Aqui eu vou vir com as samambaias, as outras. Vou virar desse jeito, olha. Só um pouco, não precisa virar muito. Vou dobrar aqui o arame, igual as outras que eu dobrei também. E vou colocar aqui desse lado. E a outra do outro lado. Dobro o arame. E vou colocar aqui. Aqui eu vou pegar outro girassol. E vou colocar aqui de frente, olha. Vou descer bem, que ele vai ficar um pouco mais baixo que o outro. E sempre dobrando pra frente, tá? De um lado eu vou colocar o outro novamente. Se vocês estiverem gostando do vídeo, pessoal, deixa um like. Compartilha o vídeo na rede social de vocês. Do outro lado eu vou colocar o outro. Aí eu vou colocar um do lado e outro. Olha, pessoal. Aqui eu coloquei um girassol do lado, o outro do lado. Esse aqui de frente e esse também. Esse aqui de frente, abaixo do do meio. E aqui do lado eu vou colocar esse outro. É o último girassol. Olha, pessoal. Assim ficou o arranjo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like. Compartilha o vídeo na rede social de vocês. Beijos. Fiquem todos com Deus. E até nossa próxima aulinha. Tchau. 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 Tchau.